Olá, está começando o Talentos e Negócios, o programa do empreendedorismo e das motivações. O programa de hoje está imperdível, dá só uma olhadinha. Hoje vamos falar de auto amor e também sobre a doutrina espírita. O meu convidado é o presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, doutor Andrei Moreira. Tem também uma super dica para você ficar em dia com a saúde. E hoje está aqui para dar uma dica sobre as infecções virais, as gripes e os resfriados. E essa outra dica rumo ao sucesso. A dica de hoje é sobre o planejamento estratégico. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Talentos e Negócios está começando. Seja bem-vindo. Hoje estamos recebendo diretamente de Belo Horizonte para Caratinga o médico escritor e também presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, doutor Andrei Moreira. Doutor Andrei, é um prazer receber você aqui. Seja bem-vindo a Caratinga e ao programa Talentos e Negócios. Muito obrigado. É uma alegria estar pela primeira vez em Caratinga e um prazer participar do seu programa. Doutor Andrei está aqui hoje em Caratinga porque ele vai participar do seminário sobre auto amor e as potências da alma que vai ser realizado em comemoração aos 122 anos do grupo Espírita Dias da Cruz, né doutor? É, exatamente. E é uma alegria partilhar uma comemoração tão significativa, 122 anos de um trabalho de amor, de estudo, de difusão da doutrina espírita, mas sobretudo de vivência dos ideais espíritas, né? Que são os ideais da imortalidade da alma, da caridade como força motriz da vida, da compreensão de que nós somos espíritos imortais. Então, 122 anos de um trabalho muito lindo realizado em Caratinga e nós temos a alegria de partilhar com os amigos daqui este momento. Doutor Andrei, você é médico homeopata, né? E em que momento da sua vida que você se encontrou com a doutrina espírita? Foi antes da medicina? Foi depois? Essa é uma situação curiosa porque minha família é católica, mas desde bem pequenininha eu me digo espírita. Então, Chico Xavier aparecia na televisão e eu ficava alucinado e as pessoas perguntavam no colégio protestante que eu estudava qual sua religião e eu dizia espírita. Mas as pessoas me perguntavam o que é o espiritismo e eu não sabia dizer. E é que você atribui? Eu sabia que eu era, mas não sabia o que era. E é que você atribui, então, essa... Eu já trouxe isso do passado. Isso já veio comigo como uma convicção. Então, quando eu me tornei espírita de verdade na adolescência, que eu descobri o que era aquilo que eu sempre dizia que era, então foi tudo muito natural pra mim. As noções da reencarnação, da imortalidade da alma, da mediunidade, da comunicação entre os dois planos da vida, do espírito que cada um de nós é. Isso foram conceitos muito naturais que me falaram ao coração naquele momento e passaram a me dar sentido pra existência a partir de então. O que é mediunidade? A mediunidade é um sentido, assim como é o tato, o paladar, a audição, que nós temos de perceber e nos comunicarmos com os espíritos. Médiuns, a rigor, todos somos. Porque todos nós somos capazes de sentir e perceber a influência mental e emocional dos espíritos que nos rodeiam. E como há espíritos por toda parte, porque povoam o mundo material e imaterial que nos rodeia, então é natural que haja esta comunicação. A mente é como se fosse uma antena. Uma antena emissora e uma antena receptora. Então está a todo momento emitindo ondas e captando ondas com as quais se afiniza. Não só de pessoas vivas ou encarnadas, como nós dizemos na doutrina espírita, mas também dos chamados desencarnados ou daqueles que nós chamamos de espíritos. Aqui são seres humanos como nós, mas que estão fora da matéria mais densa. Então nós estamos a todo momento captando esta influência mental e emocional e muitas vezes traduzindo isso sem nem nos darmos conta de que estamos sendo influenciados. Aqueles aos quais nós chamamos médiuns vulgarmente no dia a dia, são pessoas que detêm esta sensibilidade ou esta faculdade um pouco mais desperta ou desenvolvida a ponto de visualizar com mais clareza, de ouvir com mais percepção ou de psicografar ou de incorporar espíritos. E então, geralmente se chamam a estes de médiuns, mas médiuns nós todos somos porque a mediunidade é um sentido natural. Você também psicografa? Sim, também. Como que é? Fala pra gente sobre isso. Aliás, a minha conexão com o grupo daqui também tem um caráter especial porque, particularmente na minha tarefa psicográfica, eu tenho trabalhado com o espírito Dias da Cruz, que é um médico espiritual, foi um espírita muito dedicado quando é encarnado no início do século, carioca, no Rio de Janeiro, trabalhou muito ao lado de Bezerra de Menezes, outro médico também bastante dedicado e responsável pela difusão do espiritismo no Brasil. E hoje, então, nas atividades mediúnicas que eu faço parte na Associação Médico Espírita de Minas Gerais e no Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte, então ele tem nos orientado e nos dado algumas comunicações, algumas delas foram publicadas em alguns livros e estabeleceu essa nossa conexão com o grupo de caratim. Você, inclusive, lançou o livro recentemente, né, que é O Alto Amor e as Outras Potências da Alma, que é o tema da palestra, né, do seminário que vai ser ministrado em Caratinga. E quando a gente fala de auto amor, a gente também está falando de amor próprio, não é isso, doutor? É. Esse livro foi uma proposta do Dias da Cruz, ele é uma coisa curiosa porque ele é metade escrito por mim e metade psicografado por ele. Então ele me fez essa proposta e eu acredito que ele a fez com o objetivo de me dar ensinamentos preciosos que eu precisava na época. Então ele me propôs que escrevesse a primeira parte baseada nos personagens do Evangelho, uma leitura dos personagens do Evangelho, à luz da psicologia e à luz do espiritismo. E ele escreveu uma série de mensagens a respeito das potências da alma que compôs a segunda parte do livro. Então é um livro em parceria meu com ele. E a temática, então, dessa obra é o despertar das virtudes naturais que são a nossa essência. Nós, em essência, somos divinos. Como criaturas divinas, nós trazemos em nós a semente do Criador. Mas, assim como uma semente não é a árvore em si, é uma possibilidade, é um vir a ser, também nós trazemos em nós germes ou potências que necessitam ser despertadas ou desenvolvidas. E isso acontece no tempo, à medida que nós vamos permitindo que isso se manifeste e à medida que nós intensificamos este processo pela nossa dedicação consciente. Então o auto-amor, ele é o reflexo da valorização pessoal, do respeito pessoal, do reconhecimento da verdadeira grandeza de cada um de nós. E numa perspectiva espírita, nós compreendemos que este reconhecimento é o reconhecimento do ser divino que nós somos. Afinal de contas, nessa ideia espírita, nós não somos um corpo que tem espírito. Nós somos espíritos que estamos no corpo. E isso muda toda a perspectiva, porque quando nos vemos pelo prisma da imortalidade da alma, então entendemos que é só um mergulho na matéria que nós estamos fazendo e que, portanto, a nossa vida deve ser pautada na noção da imortalidade, naquilo que é eterno, naquilo que, numa expressão muito bonita de Jesus, a traça não destrói, o ladrão não rouba, o que o túmulo não leva, aquilo que não se baseia fora de nós, mas que se baseia dentro, que é construído na nossa intimidade, que são as virtudes que nos identificam com o Pai. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai continuar trabalhando esse assunto, porque a gente vai para um rápido intervalo e o Talentos e Negócios volta já com Andrei Moreira. Tchau. 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 Muito bem. Estamos de volta com o Talentos e Negócios. Hoje eu estou recebendo o doutor Andrei Moreira, ele que é presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, médico homeopata e escritor, e que está em Caratinga por um motivo muito especial, né? Ministrar, aí trabalhar o tema auto-amor em comemoração aos 122 anos do Grupo Espírita Dias da Cruz. Doutor Andrei, a gente estava falando um pouquinho sobre esse auto-amor, e quando a gente fala sobre isso, eu tenho uma certa preocupação, porque até que ponto a gente deve se policiar para que esse auto-amor não se torne egoísmo? É muito interessante essa diferenciação. O egoísmo é quando nós centramos em nós a despeito dos outros e não nos importamos. O auto-amor é uma valorização pessoal, um respeito pessoal que nos leva naturalmente ao respeito ao outro. Então tem uma imagem muito simples que resume isso. Quando nós vamos viajar de avião, a aeromoça diz assim, se acontecer a despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre a vossa cabeça. Coloque primeiro a máscara em você para depois ajudar um idoso ou uma criança que esteja ao lado. A falta de auto-amor é quando você tenta desesperadamente colocar a máscara nos outros sem colocar em si mesmo. Então, morre você e morre os outros. Ou você se sacrifica no lugar do outro. O que para o outro se torna um peso na vida dele. O auto-amor é quando você coloca a máscara em você porque você precisa sobreviver. Então você coloca em você, você atende a sua necessidade. E como o auto-amor é amor, ele naturalmente nos leva a olhar para o lado e a cuidar de quem está ao lado. Então, uma vez que a pessoa se cuida, também cuida dos outros. E o que é o egoísmo? O egoísmo é quando você bota a máscara em você e pega a do outro porque a sua pode falhar. Então você não se importa com o que acontece com o outro. É o olhar só para si mesmo. Você se centra apenas na sua necessidade ou nas aparentes necessidades a despeito do que acontece em volta. Acontece que nós somos família universal. E o que acontece com o outro é a extensão do que acontece conosco. Nos afeta naturalmente. Então, o grande aprendizado do ser humano é se respeitar e se amar amando e respeitando aqueles que estão no seu entorno. E colaborando com o melhor com a sua sociedade. Agora, tem um outro aspecto do auto-amor que quando a gente fala de auto-amor, a gente também está falando de saúde. Porque a saúde não é somente física, ela é um conjunto. A saúde da alma. Como que o senhor avalia isso? Na verdade, só tem saúde quem se ama. Porque só se cuida, só se preserva, só evita tudo aquilo que é destrutivo, aquele que se valoriza e que se respeita. E muitas pessoas só passam a desenvolver o auto-amor quando são afetadas por uma doença. Por uma dor, por uma desilusão. E aí, então, vão utilizar daquele movimento doloroso para olhar para si mesmo. Às vezes, só quando tem uma obesidade, uma pressão alta, uma diabetes, é que a pessoa começa a ter atenção no que come, na presença ou não de exercício físico na sua vida, ou nos seus hábitos emocionais, ou na sua postura espiritual. Então, o auto-amor é um elemento essencial para a saúde. As grandes doenças hoje da atualidade, a depressão, a ansiedade, que leva muitas vezes a pessoa até a cometer suicídio. Isso muitas vezes é falta também de auto-perdão? É. São doenças da alma, que têm a sua repercussão no físico e todos os componentes biológicos que a medicina descreve bem. No entanto, são doenças do espírito. Doenças da desilusão, da desesperança, do pessimismo e, sobretudo, da briga interior do ser consigo mesmo, muito frequentemente. Então, o auto-perdão, assim como o perdão ao outro, são elementos essenciais de saúde. Não há saúde sem perdão. Porque aquele que guarda ressentimento, cultiva tóxico em si mesmo. Shakespeare dizia com muita propriedade que guardar mágoa é beber veneno desejando que o outro morra. O veneno age em quem o guarda. É verdade. E não para aquele ao que nós direcionamos. Então, o que é o ressentimento? O ressentimento é uma postura vitimista crônica em que nós nos recusamos a assumir as nossas parcelas de responsabilidade ou de corresponsabilidade na vida e mantemos-nos no sentimento de vitimismo diante do outro. Então, nos recusamos a retirar do outro a responsabilidade pelo que nos fez ou pelo que deixou de fazer ou pelo que queria. Às vezes, corresponder a uma idealização nossa, uma esperança ou o que nós achamos que o outro devia fazer. E ficamos, então, guardando aquele sentimento de sermos afetados pela decisão, pela postura do outro. Mas, nós só somos verdadeiramente afetados por aquilo que nós decidimos fazer de nós. Então, enquanto decidimos estar ressentidos, ficamos revivendo o ato agressor numa postura autopunitiva. Toda vez que nos lembramos da agressão, revivemos a agressão e nos agredimos de novo. Aquela velha frase, o maior, seu maior inimigo é você mesmo. É. Nós somos nossos maiores inimigos, se nós quisermos, né? Assim como somos nossos salvadores. Também. Então, no momento que decidimos perdoar, nos liberamos do peso da dor que carregamos, nos liberamos do peso de ser vítima, assumimos a nossa responsabilidade diante da vida e assumimos a capacidade que todos nós temos de ressignificar a nossa história, de dar movimento à nossa vida, quando aceitamos que o outro é tão humano quanto nós, que erra e que se equivoca tanto quanto a gente mesmo, ou quando simplesmente aceitamos retirar do outro as expectativas irreais que projetamos, de que correspondesse ao que nós achávamos que devia fazer, muitas vezes num desejo de controle do outro, não é? Então, o perdão é uma libertação profunda. Doutor Andrés, você como médico, você acredita na cura através do auto-perdão? Acredito profundamente. Acredito na capacidade do ser humano de modificar-se, de transformar-se e a transformação interior dos padrões mentais e emocionais tem uma ampla repercussão no corpo físico e também em todas as áreas da nossa vida. Então, as nossas células são hipnotizáveis. Elas se modificam com a modificação do nosso padrão mental, do nosso padrão emocional. E é por isso que nós devemos cultivar a oração, a meditação, a mentalização positiva e o otimismo como medicações da alma, porque eles produzem profundos efeitos, tanto no nosso campo emocional e espiritual, quanto no campo físico. Mas para qualquer tipo de doença? Em qualquer tipo de doença, ela pode ajudar. Se aquela doença pode ser curável ou não, depende de vários fatores, como o nível de lesão celular, o nível orgânico que foi afetado, a causa daquela doença ou daquela enfermidade. Mas em qualquer enfermidade, o pensamento positivo, o otimismo, a esperança, a oração, a meditação, são elementos essenciais de reequilíbrio, que se não puder curar de tudo, podem promover uma harmonização, uma melhor resposta das medicações ou uma melhor qualidade de vida para o indivíduo. Essa seria, então, uma das justificativas para aqueles casos em que a pessoa está desenganada e muitas vezes ela consegue sobreviver. Sim, porque o organismo, ele é muito fortemente influenciável pela postura da pessoa e pelo seu padrão interior. Então, a medicina analisa dados técnicos, analisa estatísticas, analisa números, mas cada experiência é individual e a fé é uma força poderosa que é capaz de mover montanhas, como diz o Evangelho, não é? Através da fé, nós modificamos a experiência do nosso organismo físico também. Então, claro que com isso, eu não estou fazendo nenhuma apologia de uma cura milagrosa ou de uma não utilização dos recursos da medicina ou de compreensão do que a ciência tem para nos dizer, não é isso. Estou querendo afirmar que o mais importante no movimento de cura interior não são as medicações nem as cirurgias que fazemos, são os movimentos de transformação íntima que fazemos enquanto nos beneficiamos de todas as terapêuticas. E, então, essa postura interior tem uma ampla repercussão no corpo físico. Muito bem. Vamos falar um pouquinho da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Com muito prazer. Essa ONG é uma ONG na qual eu trabalho há três anos. Ela foi criada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É uma ONG brasileira que tem como objetivo a vivência da fraternidade universal sem nenhum vínculo religioso ou político específico e, muito particularmente, o cuidado de crianças órfãs nas áreas mais vulneráveis. Então, há seis anos, esta ONG acolhe, hoje, cerca de nove mil crianças em Moçambique, na África, no sul da África, e mil crianças em Madagascar, numa ilha que fica ao lado de Moçambique. A ONG cria centro de acolhimento, onde as crianças passam metade do dia, recebem refeição, higiene, reforço educacional e projeto cultural através da música. Imagine você que essas crianças são apadrinhadas no Brasil ou em qualquer parte do mundo com apenas R$ 50,00 mensais. Olha... R$ 50,00 mensais modificam a vida de uma criança, completamente, porque dão a ela muito mais do que alimento. Dão a ela esperança e dão a ela um futuro. Inserem ela num espaço de cuidado. Moçambique tem um milhão de órfãos. Nossa! 610 mil devido ao HIV e à AIDS. É uma realidade muito triste. E muito dura. As crianças vivem sozinhas. 24 mil famílias são chefiadas por criança. Como a que nós conhecemos recentemente, uma família em que os pais morreram, os três filhos ficaram sozinhos, sem ter nenhum outro parente próximo, e o país todo mora em vilas e aldeias muito distantes, uma das outras, difícil locomoção. E um dos meninos de 9 anos se tornou, então, pai da família. E passou a cuidar dos seus irmãos de 5 e de 2 anos de idade. E com muita dificuldade. Numa região onde todos são extremamente pobres, onde boa parte da população come apenas folhas de alimento, e não tem água potável, porque não tem água limpa próxima, ou, muitas vezes, está em uma região completamente árida. Então, a ONG trabalha com esse tipo de vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade muito intensa. Crianças em estado de miséria completa, como a que nós não vemos aqui no Brasil. E cria condições de cuidado, de oportunidades. Nós vamos a Moçambique cerca de 5 vezes ao ano, a ONG. Eu vou duas vezes ao ano, na caravana da saúde, que eu coordeno. Então, são grupos de voluntariados. Vamos trabalhar, vamos passar alguns dias servindo e interagindo com a alegria e o encanto natural daquele povo, que nos dá muito mais do que nós damos a eles. E expandindo esse trabalho. Muito bom. E como que as pessoas podem conhecer melhor essa ONG? Existe um site, um telefone para fazer as doações? Como que funciona? Existe, sim. Eu convido as pessoas a entrarem no site do projeto, www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Nesse site, as pessoas podem apadrinhar o projeto, podem apadrinhar as ações emergenciais em Madagascar, que estão acontecendo. E também podem apadrinhar, aqui no Brasil, por exemplo, as crianças com microcefalia, vítimas do Zika vírus, que é uma outra área de trabalho que a ONG tem, no Nordeste Brasileiro, em Campina Grande, na Paraíba. Então, são várias frentes em que há a vivência da fraternidade, o acolhimento do outro com dignidade e a promoção humana, que são os ideais da ONG. Muito bem, doutor Andrei. Foi muito bom receber você aqui no programa. Espero que a gente possa ter novas oportunidades de conversar sobre outros temas também. Foi muito bacana. E o projeto Fraternidades Sem Fronteiras, o pessoal aí de casa que quiser apadrinhar uma criança, apadrinhar esse projeto, é só então entrar no endereço do site que está aí no seu vídeo. E nós vamos deixar as portas abertas para o doutor Andrei voltar sempre que quiser. Muito obrigado. Foi uma alegria, um grande prazer conhecer Caratinga e conhecer também vocês aqui. Muito obrigada. Talentos e Negócios vai para mais um rápido intervalo e você não sai daí. e você não sai daí. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios e chegou a hora de ficar em dia com a saúde. Olá, eu sou Maria José, sou pneumologista e hoje está aqui para dar uma dica sobre as infecções virais, as gripes e os resfriados. Primeiro é importante você diferenciar o que é uma gripe e o que é um resfriado. Basicamente, o resfriado tem um período um pouco mais curto que a gripe e vai trazer menos sintomas importantes. Então, às vezes você vai ter uma febre, a febre geralmente é baixa, não é persistente, acontece às vezes no primeiro, até o segundo dia e tem os sintomas respiratórios associados. Às vezes uma coriza, uma ardência nasal, uma ardência na garganta, às vezes um pouco de tosse, de espirros, mas em torno de três a cinco dias você já está bom para trabalhar e não sente mais a presença desse vírus no seu organismo. Já a gripe, ela é um pouquinho mais complicada. Ela demora um pouco mais de tempo para ir embora, normalmente sete, podendo às vezes chegar a dez dias nas crianças e nos mais idosos. Normalmente a febre é mais persistente, um pouco mais alta, pode chegar a 38,5 e normalmente essa febre vem mais de uma vez ao dia, pelo menos duas vezes, e traz aqueles mesmos sintomas de uma forma mais intensa. associada às vezes a sintomas gerais. Uma dor de cabeça, uma falta de apetite, uma vontade de ficar na cama, que a gente chama de prostração. Então nesses casos você vai se sentir mais prejudicado e com menor condição de manter as suas atividades diárias. Normalmente quando isso acontece, o ideal é que você procure seu médico, tire suas dúvidas, tome o remédio adequado antes de se automedicar. Essa é a dica. Muito obrigada pelas informações, doutora Maria José. E agora nós vamos ao quadro Rumo ao Sucesso, com mais uma dica dos professores do Centro Universitário de Caratinga. Olá, meu nome é Marcel Felipe, sou professor do Centro Universitário de Caratinga, o UNEC. Estou aqui hoje para passar mais uma dica do programa Talentos e Negócios, onde a dica de hoje é sobre o planejamento estratégico. Planejar é muito importante para você, para a sua empresa e nos coloca em objetivos que são mensuráveis e que sejam alcançáveis para atingir um resultado. Planejamento estratégico nada mais é do que você traçar objetivos, metas e traçar caminhos a percorrer para se chegar a esse resultado. O objetivo principal é chegar a um crescimento, ao lucro, ao desenvolvimento da sua empresa. E objetivos específicos serão mensuráveis para que você alcance o resultado esperado. Então, planeje, seja a cada dia um instrumento, o planejamento estratégico para a sua empresa crescer e ser vencedora no mercado que vivemos. A concorrência, o dia que vivemos, a crise que passamos, não pode ser empecilho para você crescer no mercado e ser uma empresa bem sucedida. O planejamento estratégico vai trazer para você uma noção, uma visão ampla do caminho que você quer percorrer. Pense o que você quer, o que você deseja e acredite sim naquilo que você quer e aonde você quer chegar. Porque com o planejamento estratégico bem traçado, planejando qual é o caminho e a cada passo onde você irá caminhar, você conseguirá chegar ao resultado. Pense direitinho como você quer chegar, porque fazendo isso e a cada passo caminhado, você vai conseguir chegar ao resultado que será de crescimento, desenvolvimento e de lucro para a sua empresa. Fica aqui a minha dica de hoje sobre o planejamento estratégico para a sua empresa. Muito obrigada pela sua companhia. O programa está chegando ao final. E eu quero te lembrar que você pode rever todos os nossos programas lá no YouTube da TV Sistec. Então se você quiser rever, compartilhar os nossos programas, as nossas entrevistas, é só entrar lá no YouTube TV Sistec, playlist Talentos e Negócios. Temos também uma outra novidade que eu já anunciei aqui no programa, que é o Instagram do Talentos e Negócios, com dicas motivacionais todos os dias. E lá no nosso Face você encontra reportagens voltadas para a área empresarial e imperdíveis. Você não pode perder. Muito obrigada mais uma vez pela companhia. Eu volto na próxima semana com mais um programa inédito e preparado com muito carinho para você. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho